Os melhores lançamentos com os melhores preços para Xbox One e Playstation 4 você só encontra aqui na PSN Games BH Utilize o cupom SHERBY e ganhe 5% de desconto em todas as suas compras E fala galera, Sherby Narada fazendo mais um vídeo de FIFA 17 pra vocês aqui no canal E antes de qualquer coisa, venho pedir a ajuda de vocês para que possamos bater a meta de 2 mil likes Eu sei que a gente consegue porque vocês são foda Pera aí, dá um pause, quem é foda, deixe aí nos comentários, hashtag eu sou foda Então galera, nas sugestões vocês pediram para eu fazer um vídeo tentando machucar o time todo E é isso que a gente vai estar fazendo aqui hoje, eu vou tentar contundir tanto o meu time quanto o do Barcelona Pra quem não viu, eu estou jogando com o Real Madrid, beleza? E outra coisa que eu queria pedir é que para vocês me ajudassem, molecada, divulgando o canal Para que a gente pudesse chegar nos 100 mil inscritos antes do final do ano Nesse momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, estou com 93.935 Dá um pause aí e diz com quantos inscritos eu vou estar quando você estiver assistindo esse vídeo, beleza? Então já começou ali, molecada, eu já vi alguém levando um tombo aqui Não sei se deu contusão, acho que deu né É, só informando também Eu liguei aqui nas configurações do jogo para máxima contusão Ou seja, para qualquer contato aqui, está dando contusão Essa aqui foi ó Então eu acho que já vi outra ali ó Já vi outra ali, acho que foi o Piquet Vamos ver o que aconteceu com o Rapaze Cadê? Corre meu filho Olha lá, acho que você chutou a bola e machucou Para vocês verem que as configurações que eu fiz realmente funcionaram né E gente, outra coisa Quem de vocês aí curte o Minecraft, vou estar deixando aqui em cima nos cards Meu canal secundário, que é o Pixel Lá eu estou gravando uma série de Pixel Monstros, se você curtir, cola lá Vocês viram aqui agora que alguém machucou Eu nem vi quem que foi né Eu estava falando aqui do meu canal secundário Acho que foi o Bale Não, foi o Kroos Vamos trocar o Kroos aqui ó E vamos dar sequência Será que vai mostrar o lance que ele machucou? Deixa eu ver Ué, sei lá né, foi esquisito Eu vi que outro já tombou Eu vi que mais um já tombou ali Quem que foi agora? Cadê? Cadê? Não estou nem... Ah, acho que foi o Modric Isso aí, vamos trocar aqui também Acho que eu troquei errado Não, troquei, bora O cara veio o lance hein Mas não mostra direito cara Tanto que é bugado né Vamos ver aqui Correndo na suavidade Ixi, ixi Deu câmera Já era E gente, já estou no finalzinho da partida aqui Aconteceu uma coisa muito baixa Eu machuquei três jogadores Troquei eles Aí tipo, não dá pra fazer mais substituição Saca? Aí o que que acontece? Quando você machuca o outro Em vez dele sair do jogo Ele fica machucado Aí você machuca mais três Não mais dois Aí fica três machucados Aí do nada Um melhora e machuca o outro Saca? Não fica tipo assim Todo mundo machucado E mesmo quando ele machuca Com a cruz vermelha Ele não sai do jogo Ou seja Acho que isso é uma programação Do próprio FIFA né Olha aqui Vou mostrar pra vocês a árvore de eventos Vocês podem ver Que vai ter aqui nessa árvore Mais de um jogador né Que machucou outro Dez ou quatro vezes Durante a mesma partida né Chega a ser estranho Quer ver? Aqui embaixo Acho que tem uma vez Foi quatro seguidas Olha Um, dois, três Será que foi aqui? Quatro, cinco Tá vendo? Seis Seis machucados seguidas É muito exíquo Tá ligado? Machuquei muita gente Acho que todo mundo machucou Pelo menos uma vez Porém não deu pra Vamos dizer assim O jogo ser interrompido Por causa de lesão né Então Isso que aconteceu né Espero que tenham curtido Deixem mais sugestões de vídeo E me ajudem aí Hashtag Sherby 100k Até a próxima Buh E aí Tchau